Celso Sucol da Fonseca, é editora associada da revista I3E Rita, membro do conselho ACMW, membro do comitê International Resources e do comitê Diversity and Inclusion da organização ACM Cigraf e juros de fosters do congresso Cigraf 2019 na Telefórnia. Organizadora da mesa redonda Mulheres em Engenharia no congresso I3E Educom 2019 em Dubai e presidente da sessão especial IDE. Tem experiência na área de ciências da computação, com ênfase em processamento gráfico, atuando principalmente nos seguintes temas, geometria computacional, topologia computacional e matemática aplicada. Vai apresentar a palestra intitulada Geração de Malhas com Geometria e Topologia Computacional. Bom, boa tarde. Meu nome é Aroquia. Hoje a gente vai falar sobre Geração de Malha com Geometria e Topologia Computacional. Ontem à noite... Quem estava aqui ontem à noite, quando eu estava dando palestra? Pois é, eu falei sobre outro tema, que foi sobre educação, mulheres e diversidade e inclusão, porque eu trabalho com dois temas. Eu trabalho em educação, a minha parte, não só com a parte de diversidade e inclusão, mas também com a parte, por exemplo, cálculo ou com os alunos que entram na graduação para estudar o que ele tem. E também trabalho com a parte mais técnica, com a parte de computação gráfica, que, aliás, ao início da minha carreira, ela é toda técnica, tá? Então, hoje, a gente vai falar sobre computação gráfica. Computação gráfica é a verdade verdadeira que você não pode entender computação gráfica só de um ponto de vista. Vocês viram que eu sou graduada em matemática, mestre de ensino de computação e doutor em engenharia mecânica. Eu achava que eu era a máxima, juro. Achava que eu era assim, caraca, eu sou graduada de computação e engenharia. Aí, eu comecei a participar desse congresso, CIGREF, que é o congresso mais importante do mundo de computação gráfica. A gente, normalmente, é... Esse ano, a gente foi para Los Angeles. A gente fica entre Estados Unidos, já foi do início para o Canadá. E lá, eu comecei a conhecer um outro grupo de computação gráfica, porque é um congresso com 15 mil pessoas. Então, tem desde o pessoal das universidades, todas estão lá em MIT, está todo mundo batendo ponto, e o pessoal da indústria. Vai o povo, Pixar, Blue Sky, imagina qualquer estúdio que você imaginar, um estúdio de filme, de games, está batendo ponto ali. Porque é o ponto de encontro que está ali. E aí, eu descobri que eu achava que eu sabia muita coisa, até eu conversar com um amigo meu, teve uma festinha que um amigo meu fez com os amigos dele e da Pixar. Festinha de amigos, coisa fechada com pouca gente. Aí, sempre conversando. Aí, eu fiz só uma pergunta para eles, porque é todo mundo Pixar na animação, vocês são o quê? Vocês são de artes ou são de computação? A resposta foi, eu originalmente sou disso. porque todos eles eram arte e computação. Aí, imagina eu pensando assim, eu sei computação, mas arte eu não sei, eu preciso, gente, tem um mundo para descobrir. E aí, eu percebi que existem profissionais excelentes que têm uma carreira focada em ponto. Eu tenho alguns amigos que são graduados, mestres de doutores em matemática, focados em pontos específicos em matemática, sem ser utilizado. E tem outras pessoas, são pessoas que gostam de abrir o leque. Que é a gente que gosta de olhar uma coisa e de juntar com a outra. Por exemplo, o que eu vou mostrar aqui para vocês, é muito mais o ponto de vista matemático. Mas, você não consegue fazer a computação gráfica se você não entender, por exemplo, o básico de estrutura de dados. Não é difícil, é tudo fácil, tá? Não tem nada fora do comum, não. Mas são coisas que, para você conseguir trabalhar, você tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla. Sabem aquele clássico banho de Lama Treyk, no primeiro filme? Pois é. Universidade de Stanford. Juan Fero, que é estudado da Universidade de Stanford, fez aquilo ali, porque ele é um fluido. Ele é um engenharia mecânica. A Lama é um fluido desenvolvido com engenharia mecânica, que, obviamente, para desenvolver engenharia mecânica, usou matemática, usou física, para o chefe tomar aquele banho de Lama dele. Então, o que eu estou mostrando para vocês vai ser a parte mais matemática, mas tenha em mente que esse troço é imenso, tá bom? Isso aqui não fecha em matemática, não fecha na computação de forma nenhuma e não fecha no engenharia, tá? Como a gente é um grupo de matemática, vamos ver o que tem de bonita matemática aqui dentro. Vamos lá. Eu vou falar minha tradução, a geração, como é que eu vou gerar uma malha, e alguns métodos de gerar uma malha. Número 1, sabe aquela coisa bonitinha de continuidade, infinito, tudo esse negócio? Ela não existe na computação gráfica, não, tá? Ela não existe no computador. Pensa só o básico, pensa no tamanho do HD de um computador, do melhor. Pensa no número pi. Qual o HD que cabe no número pi? Existe algum? Número infinito? Não. E existe algum HD infinito? Não. Ou seja, quando você vai trabalhar na computação, você já tem que ter em mente que várias coisas da matemática têm que ser modificadas, tanto que a gente tem de geometria diferencial na matemática. Na computação, você utiliza a geometria computacional, porque são os problemas relacionados a você estar trabalhando no mundo que as coisas já são finitas, tem que ser quebradas. Imagina que eu estou na matemática e defino um círculo. Tiro ao quadrado, mas Y ao quadrado, igual a um. Bonitinho. Vocês realmente acharam que o computador consegue ter infinitos pontos para definir? É infinito ou uma grade? Vocês sabem que é uma grade, né? São os pixels que formam a tela, na verdade, aquilo ali é uma matriz. O que eu tenho aqui é uma matriz. Para cada ponto da matriz, eu estou acendendo ou não e estou formando a minha figura. Só isso. Então, se eu for colocar qualquer curva, qualquer coisa, eu estou colocando uma aproximação. Então, as coisas que eu vou utilizar aqui é a teoria, o que é mais correto, é corretíssimo. Mas, o que eu tenho que fazer aqui? É um nulo discreto. Então, eu vou trabalhar no nulo discreto e vou ter que utilizar as ferramentas para o nulo discreto. Tá bom? Mas não se enganam. Toda aquela parte de geometria, especialmente a diferencial, que eu já bato o olho, já vejo a minha diferencial na qualquer superfície que eu olhe, porque a iluminação de superfície de computação gráfica ela é feita baseada na luz que bate, que sai daqui, bate na superfície e volta para mim. Aquela física básica. Então, na computação gráfica, a primeira coisa que eu vou fazer sabe o vetor normal de uma superfície? A primeira coisa que eu faço para aquele negócio parecer curvo é entortar o vetor normal. Para o matemático, faz sentido o vetor normal entortado? É possível ter um plano aqui. Plano. O vetor normal desse plano fazendo isso? Na matemática, isso existe? Não. Se isso aqui é um plano, o meu vetor normal tem que estar aqui. Perpende para o plano. É para uma base para o mundo. Quando você vai para a computação gráfica, você vai fazer uma superfície, na verdade, eles são vários pedacinhos de plano, eles são vários triângulozinhos, quadradozinhos. E você não vê ele chapadão porque você pega o vetor normal e você entorta ele. Você não está utilizando o vetor normal daquele triângulo. Você vai entortar o dele, os vizinhos, de tal forma que eles se juntem, para que a iluminação pareça algo suave. Se vocês têm alguma dúvida, olhe os fios de iluminação um pouquinho mais antigos e não olhe para o meio, olhe para a borda. Olhe para a borda do pettero, assim, olha, a borda, não para o meio. O meio vai estar bem iluminado. Olhe aqui. Se a superfície, o braço, alguma coisa, for mais curva, vocês vão ver que ele tem linhas. mas aqui está tudo bem feito com a iluminação, você vai achar que ele é, nesse pedaço do meio, você vai achar que ele é curvo. Bom, vamos ver como é que a gente faz. Primeira coisa que eu preciso, eu preciso de uma região de interesse. O mundo é limitado, tá bom? Estou falando de computação. Então, eu tenho que definir uma região, eu tenho que definir um cubo, eu tenho que definir alguma coisa, eu vou trabalhar aqui dentro. O resto, esse é meu mundo. O resto não está me interessando. Normalmente, eu vou utilizar um cubo e vou fazer uma partição do espaço. Matematicamente, meus dados de entrada, eles podem vir de uma amostragem, então eu pego uma grade e já tenho uma amostragem nos pontos. Ou eu posso pegar uma função analítica, se eu tenho uma função para qualquer ponto que eu pergunte, eu calculo o valor na função, direto. Se eu tiver uma amostragem já fixa, para qualquer ponto, eu olho os vizinhos e faço uma interpolação com os vizinhos. Bom, pegar um cubo, fazer a minha partição, porque eu não vou resolver o mundo todo. Então, o que eu trabalho normalmente? Pego o meu espaço inteiro, essa partição está grande, só para demonstrar uma, tá? Faço a partição em cubos pequenininhos e vou resolvendo dentro de cada cubinho. Existem duas partições, basicamente. A partição uniforme e a partição adaptativa. Na minha partição uniforme, matemática sabe disso, partição uniforme, pega cada eixo aí, faz uma partição uniforme, você vai ter uma grade uniforme ali. Tá? Eu não tenho estrutura de dados. Estrutura de dados, é... Alguns de vocês já estudam computação, estrutura de dados, alguma coisa do tipo? Estrutura de dados é uma coisa simples. Imagina que eu estou... Vou falar nem de computação gráfica, vou falar um exemplo simples, uma fila. As pessoas chegam em uma fila, pegam o seu número e vão ser atendidas conforme você tem o número. Você, na verdade, tem um cadeamento. Se você atender a primeira pessoa da fila, é o primeiro que pegou, o número é o primeiro a ser atendido. Então, você, cada pessoa tem uma identificação da sua numeração na fila. Então, pode estar até em espaço, assim, se ele é no HD, espaço diferente. Mas, você consegue saber quem é o próximo a partir do seu número. Tá bom? Então, é você identificar a informação. Basicamente, estudos de dados a muito grosso modo, se tiver alguém de computação aqui, não se apagora. Eu estou falando de uma linguagem assim a bem grosso modo. É a identificação e a informação. Tá bom? A outra partição que eu vou ter é a adaptativa. Na adaptativa, qualquer uma que eu tenha estudado geometria, eu sei muito bem que uma região plana, geometricamente, em termos de curvatura e tal, não tem muita coisa. Tem? Tem muita informação? Um retângulo? Defino os quatro pontos do retângulo, eu tenho um retângulozinho, tipo, 4 pontinhos e resolve a vida. Agora, pensa no macenoide. 4 pontinhos não definem a minha vida? Eu faço ideia do que está rolando? Não, né? Pelo menos eu pegaria os pontos de máximo e de mínimo para fazer a conexão, se eu pensasse fosse uma cara mesmo e aí eu conseguiria. Por quê? Porque a curvatura e a gente é uma ideia diferencial, a curvatura no plano, qual é? Zero, né? E na minha cenóide? Nessa direção aqui eu tenho uma curvatura, nessa direção aqui a curvatura é zero, tá? Mas para essa daqui eu tenho uma curvatura que está variando. Então, para eu conseguir pegar as características dessa curva, eu vou olhar as regiões que têm maior curvatura e vou fazer uma amostragem com mais pontos nessa região. É, meio óbvio. Então, assim, eu não preciso no mesmo espaço, eu não preciso fazer o mesmo partição, porque é melhor analisar as características geométricas dessa região para ver se a partição tem que ser mais refinada, porque mais refinada vai implicar mais gasto. Mais gasto de espaço, mais gasto de tempo para poder processar isso daí. ou ele vai ser assim, plano, quatro pontinhos resolvem a vida e você já tem. E se for uma região mista? Ah, região com plano eu faço com poucos, aí quando começa a ser nóide eu faço com mais pontos. Estão percebendo tudo? Eu estou falando de metade. O que já fez de metade diferencial aqui? Tá. Vou falar, é spoiler, bonito pra caramba, tá? Não é pouco bonito não, bonitão. Foi um negócio quando eu fui na graduação eu fiquei assim, caraca, esse negócio é pensando que eu sou de computação gráfica. Tem que lembrar quem eu sou, mas é muito bonito. Nesse caso, então, eu vou fazer a subdivisão adaptativa nas regiões que não tem mais informação, ele está falando de, por exemplo, com curvatura, às vezes eu faço menos subdivisão. Os meus dados de entrada. A minha amostragem eu vou, como já falei, eu vou pegar os pontos de espaço com valor. Vai ser o valor que eu quiser representar. Vocês já viram aqueles exames tipo ressonância magnética, aquilo tudo? Você consegue pegar desde a pele até o osso da pessoa? Aquilo ali é computação gráfica. O que você faz? Você entra na máquina e ela consegue ver a densidade, que é a quantidade de água, em cada uma das estruturas, a da pele é diferente do osso, e você vai fazendo a reconstrução de acordo com a densidade. E aí você consegue o modelo inteiro. Então, nesse caso, como você joga a pessoa na máquina uma vez só, o que você fez foi a amostragem. Você pegou uma grade tridimensional, botou a pessoa naquela grade, fez a partição e para cada pontinho do espaço você tem uma densidade. se o ponto é uma grade, grade, matriz 3D, vocês sabem que só vai ter os extremos. Se eu precisar de um ponto interno, eu faço uma interpolação. Eu uso os vizinhos e interpolo para saber o valor naquele ponto. Porque eu não vou botar a pessoa 20 vezes na máquina. Uma vez só com aquela grade e depois já dou a situação e conecto os pontos. Como é uma amostragem, a amostragem é pegar os pontos no inverso da grade. Para fazer qualquer conta com o gradiente que eu falei da iluminação, o gradiente é o básico, a iluminação é com um vetor normal, o gradiente. Eu vou fazer uma aproximação também com os dados que eu tenho. A minha função analítica, se eu tivesse a função analítica, já seria uma modelagem, matemática, outra coisa, eu tenho a função que define o que é aquela superfície para cada ponto. Tendo essa função, eu posso simplesmente perguntar. Ponto tal, ele me dá a pisatidão, porque a função não responde. Não é função matemática, gente. Quando é que você está? Eu dou tanto. Ah, e se eu quiser fazer a derivada, pode fazer, inclusive, vocês viram na parte anterior que ele estava falando de sófios inclusive para álgebra? Eu posso, inclusive, pegar a função e utilizar a computação algébrica e perguntar para a gente. Perfeito? Não só com a aproximação. bom, um método mais utilizado até hoje, ele é de 88, é o método Nasty Ques. É uma sacada assim, é o tipo de coisa que depois está pronto, você dá uma olhadinha e fala assim, caramba, fácil, óbvio, depois que alguém fez, assim, ficou fácil para caramba. Ele pega um cubo original e faz uma partição uniforme e faz uma partição tridimensional no espaço. Ele fala o seguinte, eu não vou resolver o problema inteiro porque eu não sou louca, eu vou resolver cada cubinho pequeno e vou juntar as soluções. Só isso. É simples, depois que alguém fez, foi uma coisa assim, esse paper é citado até hoje. Tem melhorias em cima dele até hoje, ele é incrível. E é uma ideia super simples. para cada cubinho, o que ele vai fazer aqui é o seguinte, ele vai percorrer cada um desses cubinhos aqui e vai resolver a situação somente para um deles e depois junto a todo mundo. Ele tem, esse aqui é o original, tá? Ele agora, a gente já viu topologicamente tem alguns detalhes. Isso aí é claro, você faz o trabalho, mas depois, assim, todo o trabalho de pesquisa é isso. Você faz a primeira versão e vem o pessoal ensina, ei, tem um buraco aqui, aí você, ih, não tinha buraco. Topologicamente, esse negócio não estava dentro. Aí, a atual são 33 possibilidades. Eu estou mostrando para vocês a original. A original eram 15 possibilidades. Você, o zero, quer dizer, ele ou está dentro ou está fora. Ninguém intersecta nenhum dos oito vértices, tá? as condições. Um, não, só um, você tem um ponto, eu vou chamar pretinho de dentro, mas poderia ser fora, porque é a mesma coisa, dentro e fora, não tem diferença. Tem um pontinho marcado preto ali, estão lembrados? Então, na um, você tem um ponto marcado em preto, eu vou chamar de dentro, poderia estar chamando de fora, e ele intercepta somente nesse vértice. Os outros vértices, eu estou considerando fora. Então, ele olha para o cubo, para cada aresta, esse aqui está dentro, esse aqui está fora, ele fala o seguinte, se esse está dentro, esse está fora, tem um ponto aqui de intersecção, porque, detalhe, na matemática não está escrito no artigo, tá bom? Mas, quando você lê esse artigo, que é um artigo clássico, a superfície é C2. A superfície é contínua com derivada contínua. Então, você tem certeza que se ela é contínua, ela não tem como escapar, a superfície contínua ela não pula. E essa é a parte interessante, o artigo é feito por pessoas de computação. Uma pessoa de matemática, quando bate o olho no artigo, já está, a condição é essa, porque se ela não fosse contínua, ela não teria que cortar uma aresta. É como se aqui eu tivesse densidade negativa, assim, menos 2, eu estou procurando zero, menos 2 e 3, aí você fala, olha, interpola, vai dar aqui. Tá bom? Aí você olha, tem uma interpolação aqui e outra aqui. Aqui você vê que está todo mundo para o positivo. Aí você fala assim, ah, então ninguém passa aqui. O que você vai fazer é que a tabela dele já é automática. então você olha quais são as configurações possíveis, olha qual configuração que ele vai te dar, você simplesmente vai pegar isso daqui que você sabe que intersecta, vai puxar ou para cá ou para cá, mas tem que ter, alguém vai ter que passar aqui. Se está dentro e fora, a superfície é contínua, algum lugar tem que passar. Tá? Então ele já te dá a configuração de quais, esses aqui são triângulos, quais triângulos que formam esse pedacinho. Ele vai pegar todos eles, quando você juntar tudo, você tem a superfície inteira. Nesse trabalho, em cima desse trabalho, eu fiz uma modificação nele, fiz duas modificações. Eu fiz a local change e a global change. O machine cube original, ele é um algoritmo, ele é poderosão mesmo, tá? Ele é usado até, ouve até o oito assim, computacionalmente, o artigo. Computação é diferente de matemática. Tá bom? Matemática, a gente tem os artigos clássicos e tal. Para nós de computação gráfica, o 88 é ultra clássico. Ele só sobreviva até hoje e seria assim, ultra, mega, extra, maravilhoso, porque o 88 é antigo pra caramba. É diferente totalmente do que a matemática. Então, esse, como eu falei para vocês, ele vai juntar e vai formar os triângulos que estavam ali. É o primeiro. Só que esses triângulos, se vocês olharem, estão vendo que tem um monte de triângulos degenerados? Está cheio de triângulos degenerados. Olha isso aqui. Está vendo isso aqui? Então, vejam aqui esses triângulos aqui, estão super juntinhos. se eu estiver falando somente visualização, está tranquilo, visualização não tem problema. Só a computação gráfica não é utilizada só para visualização, nem só para animação. Ela é utilizada para um monte de programas em engenharia, métodos de elementos finitos. Tem muita coisa que você precisa de uma malha para você trabalhar na engenharia e ter um resultado. e muitos desses métodos, eles têm condições. Você não pode jogar um triângulo ruim porque o método não vai convergir. Vocês já fizeram um cálculo numérico? Vocês sabem que um cálculo numérico não é só jogar não, né? Tipo, o negócio funciona nas condições, matemática. Funciona, desde que você dê as condições corretas. Vários e vários métodos de solução, por exemplo, se você fizer a deformação de uma barra, faz uma partição, usa um método que pode ser um infinito e vê o quanto ele deforma com uma força em cima dele. Só que não é uma partição qualquer, é uma partição que faça o método convergir. Então, o Mesh-Kibbs muitas vezes com esses triângulos tão degenerados, ele não vai convergir. E se convergir, eu dou aula de cálculo numérico também, dou aula de matemática e computação. Eu falo assim, é na sorte, tá, gente? Não tem teorema não te garantindo? Não tem teorema te garantindo, não tem nada te garantindo. Deu certo? Nossa, que sorte! Não dá pra matar com a sorte não, tá? É melhor se trabalhar numa malha que deu pra funcionar. Então, a primeira modificação que eu fiz nele foi o Local Change, obviamente, bem mais recente, em que eu já consigo melhorar alguns triângulos. Se vocês forem olhar aqui, por exemplo, qual região que eu consigo mostrar melhor? Essa região aqui, conseguem ver esse? Essa região já tá melhor do que o equivalente dela, que é isso aqui. Tá? Os triângulos, eles já começam, essa outra região aqui, esse realmente não tá tão boa a figura, não tá pra visualizar, mas esses triângulos que estão aqui estão bem melhores do que esses daqui. Estão quase fazendo um raio aqui, tá? Você tem triângulos degenerados, com ângulos muito pequenos. E aí, depois, eu fiz essa modificação local e depois eu fiz a modificação global no que você tem os triângulos muito mais bem espalhados. A diferença dos dois, assim, já tá... Quando eu consegui fazer a global, eu lembro que eu fiquei assim, saí pulando, tá? Porque ele ficava mais bonito que eu pensava. Eu sabia que ele ia ficar bonito. Só que quando você olha e o bicho fica mais bonito ainda, você fica, caramba! Nem esperar que ele tá unido assim. Como é que foi feito? Eu mostrei pra vocês que o Master Cubes ele pega e usa uma tabela automatizada. O que eu pensei foi o seguinte, pega a tabela e não automatiza. Simplesmente, porque ele já dá, o Master Cubes ele dá os triângulos ali dentro. Eu falei assim, não me dá os triângulos, me dá a borda, deixa que eu pego os triângulos. Tem um custo maior? Tem. Uma coisa muito boa do Master Cubes é que ele é automático. Ele te dá, só posiciona e te dá o triângulo. Mas em compensação a gente vê a qualidade da malha nem sempre é maravilhosa. O que eu faço tem um custo maior sim, porque eu pego só a borda e eu falo, deixa que eu conecto esses triângulos. Porque se eu conectar só a borda de um polígono, sabendo quem é a borda, topologicamente o do lado vai colar com ele bonitinho. Não vai ter diferença. Eu posso fazer assim, ou posso fazer? Assim. Isso não dá nem um erro topológico no vizinho, porque o problema é a topologia também, não pode sair com a segunda topologia. Então, nesse caso, eu pego só as bordas e aí eu defino. Os únicos casos que eu não posso definir a gente tem triângulo, porque triângulo já é triângulo, porque eu trabalho com triângulos matching cubes. Então, o caso 1, 3, 4, 7 e 13 são casos que eu não decido nada, porque também não só tem triângulos. Tá? Então, são só triângulos, deixa. No caso 6, deixa eu ver se tem mais alguém, 12, só nos casos 6 e 12 são os casos que eu tenho um triângulo e um polígono desconectados. Triângulo deixa como está, não mexe, já é um triângulo, não é para se dividir, nem tem como. E o polígono, a outra parte, aí sim você decide qual triângulo, qual formação que você vai fazer. Dá para ver que no caso 6, eu tenho duas opções de triângulo, uma aresta ou outra. No caso 12, eu tenho mais opções para ver quais triângulos que eu estou formando. Tá bom? E nos outros casos, são somente polígonos, eu vejo quais são os ângulos e como é que eu faço a conexão. Como é que eu vou fazer isso daqui? Ali, à esquerda, eu tenho mais de quilos com os triângulos, aqui eu tenho o bordo, que é a mudança local, que é o que eu estou fazendo. Eu pego essa mudança local, põe a mesma coisa para esses dois, o bordo e a mudança local, e a primeira coisa que eu vou ter, já que esse mudança local não mexe nele inteiro, são duas mudanças. A primeira é falar o seguinte, se tiver um ângulo pequeno, não subdivide, você já está com problema, não vem para dois, nem três. Então, aquele que está ali, à esquerda, não é para fazer. É olhar assim, não faz. Quando está ruim, fecha ele, porque você mantém o problema que você tem, você não piora ele, e aí pega o resto de baixo e poligonaliza. Está bom? A outra é, ah, você não tem nenhum ângulo muito ruim, está ótimo, então vamos trabalhar bem. É, mas você tem ângulo grande, o que eu vou fazer? Vou dividir o ângulo grande, para ele ficar melhorzinho. Então, naquele primeiro caso ali, não tem nenhum ângulo realmente tão ruim, mas a segunda poligonalização da direita é muito melhor. O triângulo fica com a qualidade muito superior. Quando eu tenho a relação entre lados não está boa, ou eu tenho um polígono com mais de cinco lados, a melhor coisa que eu faço é inserir um novo ponto. Porque inserir um novo ponto dentro do polígono, com relação aos vizinhos, não dá problema. Eu estou falando topologia assim, você inseriu só nele, o vizinho nem sabe que tem alguém aqui, só vê as arestas que saem. E aí eu consigo, de novo à direita, eu consigo triângulos melhores, com qualidade melhor. A ideia é ter o mais espaço possível de triângulos eculáteros. Porque tem umas condições, como bagulho xalera em escala, que fala qual tipo de triângulo que pode ser utilizado e tal, e são o triângulo mais espaço possível de triângulos eculáteros. E é posicionamento desse ponto interno que eu criei. Quando eu for criar um ponto interno, eu vou olhar o seguinte, olha, quando você tiver uma base muito pequena, você puxa esse ponto para essa base, desse lado pequeno, que é para você conseguir um resultado mais próximo triângulo eculátero. Esse aqui não está legal, agora eu estou olhando, deveria ser o mesmo, tá bom? Porque essa base aqui está menor do que essa. A ideia é que nessa base você puxasse mais, mais para perto do lado pequeno. E aí, só para essa mudança local, ou seja, eu só olhei para o óxel, eu vou olhei para o vizinho. Só nessa mudança assim, olhando para o óxel de vez e modificando a triangulação de um óxel de vez, olha como já estava o resultado. Não, agora eu estou vendo que eu coloquei a mesma figura duas vezes. Não, é lá na frente. É desse aqui, olha. Estou vendo que eu coloquei a mesma figura. É, tem que repetir a figura. Tem que voltar aqui. É o primeiro e o segundo, tá? Agora que eu vi que repetia na figura dois meses, não. É a comparação desse primeiro com do meio. E aí, já tendo trabalhado com ele dentro do óxel, por isso, mudança local, esses pontos em vermelhinho são os pontos inseridos, tá? Pontos que não existiam e que eu inseri para melhorar a malha. Tá aqui. A mudança, o original com a mudança global. Vocês podem olhar que eu marquei ele em preto. Ali em cima, tem o pentágono dos dois lados. Podem ver como está muito diferente a poligonidação, os triângulos. E tem o retângulo que eu peguei e dividi, botei um ponto no meio para dividir nas arestas para ficar algo muito mais próximo de triângulos equiláteros dentro do retângulo. Então, com isso daqui, eu fiz o melhor que eu podia olhando somente para dentro do óxel. Aí a gente pensa, pesquisa isso, tá? Eu fiz o melhor que eu podia para isso. E agora, olha que eu vou. Pesquisa sempre isso. Você nunca fez uma coisa e acabou. Nunca. E quanto melhor o que você fez, mais espaço é para melhorar. Quanto mais bonito, mais incrível é que eu faço na minha vida tudo. Eu faço uma coisa legal e comemoro. Eu sempre comemoro. Porque eu sei que daqui a pouco tem que fazer a outra. você deu um certo e eu botava, não sei, o salto foi um mortal tribo maravilhoso. Comemora muito. Porque daqui a pouco eu salto quadro, tá? Ou seja, é uma etapa de comemoração para continuar o trabalho. Aí, a primeira coisa que eu tenho que pensar foi a mudança global. Porque eu olhei só para dentro de cada óxel. Mas, já tendo uma malha, eu posso utilizar a mesma ideia de vizinhança para conseguir melhorar esses pontos. Então, eu pego a malha que eu gerei com aquele box e vou olhar assim, olha, nem todos os triângulos são legais. Eu vou melhorar? Melhora. Sim, melhorou bastante. Estão todos bons? Não, eu estou vendo os triângulosinhos assim, bem degeneradosinhos, bem fininhos, com um ângulo bem pequeno. Agora, eu vou trabalhar eles. Aí, eu pego esses pontos e eu marco eles. Então, entra esse magenta aí. São os pontos que não estão legais, que tem um ângulo pequeno associado a eles. Aí, eu pego eles e falo o seguinte, olha, eu vou pegar você, eu vou olhar os vizinhos que se conectam a você e vou reposicionar você. Sabe aquele que eu peguei o ponto e puxei bem perto e parece pequeno? Não é um tipo de reposicionamento. Eu vou te reposicionar de tal forma que você com seus vizinhos consigam ficar melhores. E é isso daqui. Deixa eu ver se tem... É. Por exemplo, aqui. Eu marquei aqui. Vocês estão vendo aquele ponto lilás? Não parece não. Estão vendo esse ponto lilás aqui dentro? Esse polívio? Estão vendo que ele tem um ângulo associado a ele que está ruim pra caramba? Bem pequeno. Por isso que está lilás? Porque está marcado por ter um ângulo pequeno? Eu vou marcar quem são os vizinhos dele. Ou seja, quem são os vizinhos que estão conectados a ele? Eu vou marcar o polívio no tom dele. Vou pegar esse polígono e vou reposicionar ele. Só isso. Só modifico ele do lado. Estão vendo como melhorou? Com isso daqui eu fiz a minha mudança local e a minha mudança global. Vamos dar uma olhada. Eu tinha que fazer um cilindro, tá? Isso aqui não era um cubo. Isso aqui era um cilindro redondo. Isso aqui eu defini algebricamente, inclusive. Eu fiz uma equação algébrica. defini um cilindro. Fiz com o Mesh em Quilmes, fiz com o Local Change. Está parecendo um cilindro? Não. Porque o Local Change ele só mexeu dentro do dentro do voxel. Ele melhorou a triangulação e dentro do voxel. Quando eu faço isso aqui com o Global Change, olha isso aqui. Ele reposicionou. Ele utilizou a informação inclusive do espaço e olha a diferença. Aí eu olho e falo assim, ah, você era um cilindro? Você sempre foi. Do jeito que estava assim, você estava pegando bem na beirinha dos voxels, então estava parecendo que estava bem fininho. Se vocês forem olhar ali, aquela linha de materiais são mais grossas, que na verdade, ele me degenerou aquele redondinho para aquilo ali. Porque o Global Change ele realmente parece o que ele era. E aí do original para o Global Change também está incrível. A diferença é brutal. Bom, aí a gente fechou o Match Cues, que é o primeiro método. É um método assim, utilizado até hoje. Eu mostrei algumas dessas duas informações que eu fiz. Existem outras, existem muitas, muitas. Ele é muito utilizado por ser tão importante e ter muita modificação. E aí vamos para um método mais recente, que é um método que foi apresentado em 2000... 2000 e pouquinho, no final de 2000 e pouquinho, tá? Que é o método do All Compley. Se vocês forem lembrar, o Matching Cubes, eu estou sempre trabalhando com cubos, que é esse método de agora, e eu estou posicionando os vértices nas arestas, vocês viram? Que eu posicionei na aresta e depois uma aresta de garra com a outra. E eu ia utilizar uma partição uniforme. Mas assim, eu falei isso para vocês que se eu tivesse uma região com mais informações e outra com menos informação, eu vou utilizar uma coisa mista, né? Para isso, eu vou utilizar o método adaptativo. O método adaptativo é o método que a grade vai ser mais subdividida em umas regiões, menos subdividida em outras. Tá? Então, a região mais plana tem menos subdivisão, a região com mais informações tem mais subdivisão. só que se eu tentar fazer colocando os vértices na aresta do cubo, vai dar super errado, gente. Vocês sabem disso. Isso aqui é temática básica. Olha só. Imagina que eu tenha essa aresta grande aqui. Aí eu pego esses dois pontos aqui, faço a interpolação, vai dar algo por aqui. Só que esse cubo aqui, que é vizinho, que é por onde a superfície passa, por isso está em azul. Esse cubo está menor, não tá? Então, a precisão dessa interpolação aqui não vai ser melhor do que a dessa? Então, a chance de eu dar um buraco aqui assim é tipo 100%, né? Um espaço imenso de interpolação contra o espaço pequeno de interpolação, por que que vai dar o mesmo ponto? Não vai. A precisão vai ser muito maior onde o espaço foi menor por interpolar. Então, nesse caso aqui, eu não vou mais colocar os pontos no vértice. foi uma sacada genial. Ele apareceu primeiro essa ideia de colocar os pontos dentro do cubo do trabalho de uma mulher. Eu esqueci o nome dela. É. Era uma mulher que trabalhava na Mitsubishi e Zosho. Ela fez assim, foi bizarro. Ela colocou sua face next, o trabalho dela, e os pontos eram dentro do cubo. e aí ela não sacou que botar o ponto dentro do cubo deixava você em liberdade para você trabalhar com cubos de tamanho diferente. Aí veio uma outra equipe depois, como eu falei, você faz uma coisa super sensacional, tem que ter continuação, tá? Aí veio uma outra equipe depois, pegou e olhou e viu essa ideia e falou o seguinte, peraí, não tem isso do trabalho dela. Dá para fazer com cubos de tamanho diferente, porque os pontos estão internos. Com o ponto interno, você não tem que se preocupar com a leira, porque topologicamente aquilo ali é uma coisa bizarra, né? Um buraco. Não tem como, gente. Você não vai fazer uma superfície manifold comum cheia de buraco quando não tinha buraco nenhum. Então, nesse caso, essa primeira representação aqui é com os vértices na borda, tá bom? A outra representação, os vértices estão no interior. Aí ele olha para o vizinho e ele olha para o vizinho. E aí ele não tem nenhum problema de rádio, nem nada. É a forma como esse método funciona é bem mais sofisticado, é um método bem mais recente. Ele pega, faz a subdivisão da grade onde você precisa, então vai ter região super subdividida, com um cubinho pequeno, vai ter região bem menos subdividida. E como ele junta os pontos que estão dentro de um cubo, ele faz o seguinte, ele pega uma aresta que não tem subdivisão, essa aresta ninguém está subdividindo ela, olha em volta dela os cubos que estão em subdivisão e olha se tem mudança de sinal. Se tiver mudança de sinal, ele vai lá e conecta esses pontos. Tá aqui, olha. Tem dois casos, assim, se tiver todos os cubos que estão no mesmo nível de subdivisão, mesmo nível de subdivisão, eles vão estar ali, os quatro juntinhos. Então, mesmo nível de subdivisão, é o tamanho. se eles tiverem, se a aresta tiver mudança de sinal, ela já faz assim, positivo, negativo. Superfície contínua, passou alguém aqui dentro, né? Estou procurando o zero da função. E ela pega os pontos dentro desse cubo, conecta e faz um polígono. Se tiver em níveis diferentes, você vai ter o caso em que tem um cubo maior com vizinhos menores. Aí você pega a aresta menor de todas, tá? e pergunta, você conecta alguém e fala assim, ah sim, eu tenho um positivo aqui e um negativo aqui. Então, pega os teus vizinhos e conecta. Tá bom? E aí, ele tem uma, um caso de simplificação, uma simplificação mantendo topologia. Então, quando, porque assim, se os superfícies superpesadas é coisa pra caramba, são modelos muito pesados e muitas vezes se os modelos são muito pesados, você tem que girar, você tem que aumentar, você tem que fazer operações. E quando você está trabalhando no computador com coisas tão pesadas, você tem que pensar só, às vezes eu tenho que olhar uma região, eu tenho que simplificar esse modelo pra eu conseguir trabalhar. Então, nesse trabalho, ele fez uma simplificação, chamada simplificação topológica, que mantém a topologia. Ou ele achava. Essa simplificação topológica, ele olha, se a superfície tiver totalmente simplificação, é tirar a informação, tá? Pegar os cubos pequenininhos, joga fora, o fio com o maior e mantém a informação. Mas ele olhou, se a informação for daquele tipo ali, que tiver alguma estrutura que está somente dentro desse cubo, se eu tirar as subdivisões ali, vocês conseguem ver que aquela esfera vai sumir? Você fica só com o cubo externo? Conseguem perceber que aquela, que eu coloquei como esfera, não é uma esfera, seria um cubo, tá? Porque são pontos conectados. Quatro pontos em cima, quatro embaixo, conectando, dá um cubo. Coloquei a esfera para visualizar. Vocês percebem que se eu tirar aquilo ali, mantendo só, está vendo a aresta em preto, que tem a de cinza de dentro, preto fora? Simplificar, é sumir com a de dentro, deixando só de fora. Tá? Se eu tirar aquelas pequenininhas de dentro, essa esfera não some. E aí, assim, por que você está querendo fazer uma superfície que você está sumindo com um pedaço dela? Não pode sumir. Aí ele fala, não, não some, não para. Não, você não vai fazer porque senão você está perdendo informação, está jogando fora a superfície. O outro caso que ele olhou é o seguinte, imagina que a superfície só entra e sai por uma face sem cortar as arestas externas, só cortando essas arestas em cima, em ternos. Se eu sumir com essas arestas cinzas, conseguem ver que essa face sumiu? Vai abrir um buraco ali? Então, assim, ah, não, você não vai sumir com isso aí, não. Se você tirar essas arestas fininhas pequenininhas, o que você vai fazer é que essa face que está aqui, se você tirar que ela se baseia nessa aresta, nessa aresta, nessa aresta aqui, tá bom? Eu coloquei como superfície só para visualizar. Se eu sumir com essas arestas fininhas aqui, vai ficar um cubo grande aqui sem ninguém dentro. Porque eu me baseio nas arestas para saber o que eu trabalho. Essa aresta corta alguém? Não, não corta ninguém, não tem lado de dentro e fora. Essa aresta aqui corta alguém? Corta. Fora, dentro. Tá bom? E aí, fala, nesse caso, se você sumir com essas arestas cinzas aí, você perdeu a superfície. O outro caso é se ele pegar só um lado assim numa aresta que ele só está pegando porque ele está subdividindo. Porque aqui ele está falando o seguinte, olha, nesse conjunto. Fora, aqui atrás, dentro, fora. Se eu tirar essas cinzas, só vai sobrar fora, fora. Aí ele vai falar, não tem ninguém aqui. E tem. Aí ele vai sumir com isso daqui. E o último caso em que ele fala que você não pode simplificar, ou seja, não para, não faz que não saíte da informação, é o caso em que você tem duas superfícies, uma de um lado, outra do outro. Eu coloquei dois só para simplificar, mas elas são duas superfícies desconectadas. Tá? É como se você tivesse um lado aqui, o outro lado aqui. E se você simplificar, você vai pensar que é um cano, que elas se conectam e não se conectam. Tá bom? Aí ele fala, não, não simplifica. E aí ele fez, o trabalho ficou muito bom, e ele falou assim, ah, isso aí então mandou a topologia. Aí eu comecei a trabalhar nele. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu olhei assim, peraí, eu fiz uns testes e sumiu, eu fiquei, que isso, gente? Mas ele falou que mandou a topologia. E aí eu parei e fiz o teste mais óbvio e falei o seguinte, peraí, e se for o caso em que a minha superfície é uma superfície não compacta, uma superfície com plano. E aí eu só tento pegar o plano e simplificar o máximo. Se eu simplificar o máximo o meu plano, sobrar só o cubo original, só vai ter um ponto ali dentro, né? Um ponto é igual um plano com um pedaço de disco? Então, lógico, é meio buraco, é ponto e ponto, gente. E aí quando eu olhei para ele, eu fiquei assim, peraí, o que ele fez? Aí eu fiz a extensão do trabalho, que foi, deixa eu ver, esse aqui, olhar quais as condições em que eu não posso fazer a simplificação também, porque ele fez, achou que estava legal e eu disse, não, peraí que você está, se você fez isso aí no plano, deixa eu descobrir mais o que tu não fez, é a primeira coisa, assim, e isso é legal em pesquisa, tá? Isso não quer dizer nenhum segundo que o trabalho está ruim, quer dizer, o trabalho é tão bom, tão bom, que você começa a trabalhar assim, eu falo assim, caramba, o que dá para fazer em cima desse troço? Eu percebi que algumas simplificações dele, isso aqui é a superfície original, se você não tomar cuidado, você faz um disco, uma região, e para um ponto. Pô, vocês são matemáticos, desde quando um disco vira um ponto, gente? Não, não tem drama de cálculo 1, do Epsilon, do Delta, não vai rolar, né? E aí, depois eu vi que ele consegue, aí a generação vai que vai, né? Depois vai para um ponto, se você simplificar mais, você coloca um ponto sozinho, desconectado de todo mundo, para a superfície só, você já virou em duas, e aí até chegar ao ponto maravilhoso que você consegue colocar os quatro pontos desconexos, porque não tem informação bastante para dizer, olha só, você está desconexo. E aí eu coloquei as condições, para não deixar a condição, basicamente é o seguinte, você só vai simplificar se as conexões que você tinha se mantém. Se você consegue manter conexão com o outro, manter aquela estrutura, faz. Se a tua vai degenerar um ponto, você está perdendo conexão, para, você não pode perder essa informação. a simplificação que a dele, se deixar utilizando só a dele, a simplificação máxima sai daquela superfície, chega em oito pontos desconexos. As arestas em verde escuro são as arestas que têm mudança de sinal, que são as arestas que cortam a superfície. Mas se vocês olharem as arestas em verde escuro, em verde escuro só tem aresta para nada, para o espaço. Interna não tem ninguém. Então não tem nenhuma conexão interna que fale, ó, passa aqui, pega esse ponto e junta aqui. Porque todas as internas têm verde escuro. Então, utilizando esse método que ele colocou, eu olhei e falei, caramba, ele conseguiu a proeza de fazer uma superfície virar oito pontos. Impressionante. Até topomaticamente, é claro que não. E aí, com as condições que eu coloquei, a superfície mantém a topologia. Olha que a curvatura já se foi faz muito tempo que eu fiz simplificação máxima porque tem muito poucos pontos. Mas topologicamente, aquelas duas superfícies são iguais. Por quê? Eu tenho seis buracos, então, os eixos principais, parte de cima e baixo. A simplificação também mantém seus seis buracos. Eu não tenho nenhuma região que era um disco que vai para um ponto. Então, topologicamente, está certinho. Ah, para algumas aplicações eu não quero transfiguração, então, manda para antes. Eu estou falando da topologia. Topologicamente, está bom. E esse daqui é o resultado. O primeiro, a superfície original. O BC e D são as degenerações resultantes da simplificação topológica proposta por eles. E esse é a simplificação que eu propus. Ah, por última qualidade da malha. O Mashing Cubes, vocês viram que eu posso juntar quatro cubos ou três, né? Então, é uma malha direta por triângulos e retângulos. Acontece que várias aplicações são muito explícitas. Eu preciso de triângulo. Então, você tem que pensar em como fazer essa subdivisão de tal forma que você gere triângulos. Algumas linhas não estão aparecendo ali, mas existem, tá? Porque eu fiz linhas em uma superfície. Especialmente, se vocês olharem nesse cone aqui, óbvio que tem linha. Tanto que tem mudança. E esse daqui é simplesmente fazer uma subdivisão bem parecida com o que eu fiz do primeiro, de tal forma que você consiga gerar triângulos mantendo os ângulos melhores. E esse daqui? Não, ele tá faltando... Eu tô até olhando daqui porque algumas áreas não apareceram na... É a que ser triângulo, tá bom? Tá, esse aqui já tá. Esse daqui já é uma malha triangular com meus triângulos com uma boa qualidade de malha porque o dual contouring, ele costuma gerar uma malha melhor do que a malha do matching cubes, tá? Se você divide bem em triângulo, a malha já, naturalmente, já tem tanto triângulo generado. Esse daqui é de resultado da minha simplificação e a malha triangular da simplificação. inserindo novos vértices quando for necessário, utilizar a mesma ideia, tá em inglês porque tem as apresentações que são em inglês, sabe? Aí você, quando você olha, você passa aí... Tá, esqueci de trazer esse pedaço. E esses resultados, inserindo um novo ponto de tal forma que você melhore, porque as ideias são as mesmas, você sabe usar uma ideia, olha para o outro caso, utiliza e adapta. a mesma coisa. E é só isso, gente. Obrigada. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para a professora? Alguma coisa para falar, algum comentário? Então, vamos agradecer de novo. Espera aí, que é isso, gente? Eu me esforço aqui para caramba, falo sobre computação gráfica até dizer, chega, você está de brincadeira comigo, né? Não, qual é? Nenhum de vocês achou isso aqui bonito? Ninguém pensou assim, pô, eu estava gostando de matemática, gosto, claro, gosto de matemática, geometria, topologia, mas esse negócio de computação gráfica junta tanta coisa bonita. Tem umas histórias aqui, ela falou de tanta geometria, falou de tanta topologia. Ninguém aqui pensou assim, será que fazer um mestrado, uma iniciação em computação gráfica não seria uma boa ideia? Não teve uma pessoa para pensar isso, gente? Eu estou chocada, eu me esforço, eu venho, eu trabalho para caramba e vocês chegam, e vocês chegam lá. É bonitinho, é um triângulo aí. Gente, eu mostrei para vocês a parte meio matemática, mas isso aqui tem aplicações em tudo, até engenharia, isso aqui, eu estou apaixonada por isso aqui, porque isso aqui, o nível de beleza, vocês não têm noção, você está trabalhando, eu amo trabalhar com isso, porque até quando dá errado, é bonito. você está trabalhando, me aparece o raio do buraco, no lugar que não tinha buraco nenhum, eu estou apoiando até errado, mas você para para olhar assim, pô, mas está bonito, hein? Oh, superfície bonita. Vocês têm professores aqui que trabalham na área mais de computação gráfica, e nem falei, eu falei só de computação gráfica, nem com essa minha de imagem, nem nada, tem muito mais coisa, isso aqui é um mundo maravilhoso. Vocês têm professores que trabalham com isso aqui? Tem. Eu também com imagens. Tem? Tem. O senhor Maurício? Tem imagens. Tem imagens mesmo. Tem alguma coisa a ver. Ah, porque a computação, assim, eu mostrei só de... Posso ter uma imagem? É, 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 porque eu sugiro a vocês começar a andar direto aí nos professores, assim, mentir só.